Agora teve também o julgamento do homem acusado de atirar numa médica num suposto, aliás, num posto de saúde da Fazenda Rio Grande, aqui na região metropolitana de Curitiba. A gente vai trazer também o resultado pra você. Esse caso foi há mais ou menos um ano e meio, né? E o motivo seria que o homem queria um laudo falso pra que facilitasse, agilizasse a aposentadoria dele. Por isso, ele disse que tentou só assustar a médica, né? É, mas eu acho que o que foi que o júri entendeu, o que que teve sentença, qual a decisão aí do juiz desse caso, Thaís Travessoli? Teve sentença sim, já são esse homem que foi condenado a 12 anos, 4 meses e 33 dias de prisão. Essa é a decisão. O júri tem relação com esse caso que aconteceu em novembro do ano passado, em Fazenda Rio Grande, região metropolitana de Curitiba, na unidade de saúde Santa Terezinha. A médica chegou pra trabalhar numa unidade que ela já atendia mais ou menos uns 7 meses. Era por volta de 7 e meia da manhã, ela estacionou o veículo. Esse homem se aproxima armado e pede pra que ela entrasse no veículo. Ela não quis entrar, correu, então ele efetuou os disparos, que por sorte nenhum tiro atingiu essa médica. Ela conseguiu entrar na unidade de saúde pra pedir socorro, Jasson. Ele foi preso no mesmo dia à tarde, foi uma investigação bem rápida da delegacia de Fazenda Rio Grande. E ao longo da investigação, em depoimento, ele confessou a motivação. No primeiro momento, a médica chegou a imaginar que pudesse ser um sequestro. Inclusive, ela conversou no mesmo dia com a equipe do Balanço Geral. Eu conversei com essa médica, nós gravamos e mostramos a entrevista dela, bastante nervosa, aqui no Balanço Geral. Esse homem, em depoimento, Jasson, disse que essa foi a motivação, como você disse, Jasson. Ele queria um laudo, atestando que ele não teria condições de trabalhar, queria pedir a aposentadoria por invalidez. Só que a médica não forneceu pra ele esse laudo. Então, ele teria ficado revoltado, por isso foi até a unidade de saúde pra dar, seria um susto na médica. Também, segundo a investigação, esse homem levou uma facada no passado. Então, ele passou a ter dificuldades pra se locomover, por isso insistia numa aposentadoria por invalidez. Só que esse pedido, por várias vezes, foi negado pelo INSS. Agora, então, ele foi condenado, mais de um ano depois, né, porque foi em outubro, em novembro do ano passado. Agora, então, saiu a sentença condenado, 12 anos, 4 meses, 33 dias de prisão, Jasson. Mas é mais de 12 anos desse caso, o homem escolheu a forma errada de buscar o que seria direito dele, se realmente fosse comprovado que ele não tinha mais condições de trabalhar, né. Se os laudos médicos realmente confirmassem que ele não tinha mais condição de desenvolver qualquer tipo de trabalho, ele seria concedido o benefício. Eu não tenho a certeza disso. Agora, ele escolheu o método errado, a ameaça contra uma médica honesta, né, que é ética, entendeu? Que faz a coisa certa e aí ele resolve ameaçar a médica e agora vai, não vai trabalhar, né. Pelo menos agora vai ficar na prisão, né. Vai fazer o quê? Vai 12 anos, doutora. Casa e comida estão garantido, né. É, e aí? Bom, o fato é o seguinte, essa suposição do direito que ele achava que tinha, já tinha recebido mais de uma negativa, mas ele desejando isso, ele foi até a unidade, sim, com o objetivo de constrangê-la a fazer o que ele queria. Quando ela fugiu, ele disparou contra ela, tentando sim matá-la, não se importava que o resultado fosse matá-la. E por isso mesmo ele acabou sendo condenado por essa tentativa de homicídio. Se ele queria ficar sem trabalhar e poder ficar com casa e comida garantidos, isso ele consegue por um bom tempo agora. Tá certo, obrigado, Thaís Traveçoli, pelas informações trazidas aí sobre esses dois julgamentos importantes, né, que foram realizados aqui, durante essa semana aqui na nossa cidade.